Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista e documentarista e comecei a produzir audiovisual no ano de 2016. Eu sou pós-graduado em cinema documentário pela Fundação Getúlio Vargas e encontrei no cinema documentário mais uma grande paixão. Assim como o jornalismo e com a vontade de contar a história, o documentário me arrebatou completamente. Em 2019, o meu time, que é o Flamengo, chegou à final da Libertadores. E eu tomei a decisão de ir, de ir lá torcer, de ir lá assistir. E quando eu estava me preparando para a viagem, eu perguntei para mim mesmo assim, por que eu não uno as minhas duas paixões nesse momento, o Flamengo e o cinema documentário? Então ali eu decidi fazer um filme sobre como seria essa final. Eu sabia que teria limitações, não poderia, por exemplo, filmar o jogo, filmar os gols. Então eu fui criando caminhos para contar essa história, para saber, para mostrar para as pessoas o que tinha acontecido em Lima. Usando o meu olhar como caminho para as pessoas, um torcedor que estava lá acompanhando, torcendo. E assim nasceu o Catarse, que com muito orgulho foi selecionado para essa edição do Cinefoot, algo que eu sempre sonhei na minha vida. Catarse é um filme que mostra o que a torcida do Flamengo sentiu nas horas que antecederam a conquista do título. Então, sendo flamenguista ou não, eu espero que quem assiste o filme sinta um pouco do que a gente experimentou em Lima. Porque foi uma Catarse. E aí E aí E aí